Nothing more for you Jólio Oliveira, continua aqui a gazela Jólio Oliveira, continua aqui no Canta Brasil Hoje Canta Bebê O Canta Bebê vai pra quem hoje? Ai, pra minha família, pra todo mundo que tá trabalhando nesse grande evento maravilhoso Qual é a sua função aqui hoje? Maquiadora Ai, como faz pra maquiar a gazela? Hoje Canta Bebê O Raça Negra, Léo Chave e Osmenotti Olha, show um saço, o Banco de Bradescone, parabéns Qual que é a sua função que precisa da festa? Qual o quê? Hoje Canta Bebê Eu tô ouvindo Canta Bebê, o primeiro aqui em Mato Grosso O que você tá achando dessa festa maravilhosa? Muito bom, só artistas ótimos que vieram pra cá Vieram pra cá, né? O que você tá achando dessa festa, organização no geral? Maravilhoso, acho que tem que ter mais Maravilhosa, hein? Feça bem organizada Canta Bebê, tá na onde? Aqui no festival Canta Bebê, Canta Bebê, Canta Bebê no Pantanal Canta Bebê, Canta Bebê, Canta Bebê, Canta Bebê, Canta Bebê aaaay Tudo que Cuiabá gosta, samba, pagode, sertanejo, eu acho que é o melhor que Cuiabá podia esperar. Canta Bebê? Canta Bebê, tá com você. Jô Oliveira, continua aqui no Canta Bebê. César, Canta Bebê é o primeiro, nós vamos ter o segundo, essa marca vai ficar aqui em Cuiabá? É o primeiro de uma série, de um festival que tá começando agora no Brasil. Começou com o Cuiabá, esse ano ainda tem Maringá, Uberlândia e São José do Empreto. Se Deus quiser dar tudo certo, ano que vem estamos aqui com o Festival Bebê novamente, segunda edição. João Oliveira, olha tratamento VIP pra gazela que hoje... Qual que é a sensação que eu curti esse evento, a primeira vez em Cuiabá? Maravilhoso, Cuiabá merece. Eu acho que o Banco do Brasil pode investir bastante nessa região. Programa Variedade, olha você tem quantos metros... Quantos metros de altura? Você tem 1,90? E você é forte, né? De vez em quando só. Se ele é tão grandão assim... Ai, posso medir? Mamãe, me socorre! Não, não é tão assim, vai. Olha, Canta Bebê. Canta Bebê. Pô, esse é o primeiro, né? Sensacional, aqui em Cuiabá marcou, cara. Você arrasou. É direito. Pô, mas com esse público é muito fácil, né? Quando você foi ao público... Ai, meu coração quase doeu, mas eu me jogo no público. Sempre, cara. Você me joga na minha vassoura? Essa pergunta é um pouco suspeita. Ai, vassoura é carro. Mas se eu arrancar os pelos, de repente... Ai! Olha, Léo, programa Variedade aqui. Se tem que ser provoca, fica pior, né? Olha, eu tô de roupa nova. É? Ai, não pode mais? Laranjado. Pô, legal. Olha, eu quero ser sua hold. Minha hold? Você leva eu pra viajar, não? Tu vai carregar tudo certinho? Vai segurar tudo? Ah, é até o talo. Muito bom. Olha, programa Variedade. Hoje você aqui em Cuiabá, mais uma vez. Qual que é a sensação? Eu adoro. O primeiro. Canta Bebê. O que você canta pra mim? Eu canto. Eu palinha. O que você quer ouvir? Tudo. É. Ó. Pô, tem uma música aqui que foi muito, muito cantada, cara. Aliás, todas, né? Ai, porque cara... Rolou, rolou, rolou de tudo aqui. A gente fez um apanhado geral, né? Que vida... Acho que a música mais cantada foi Vida Boa. Que vida boa. Ai, cara. Que vida boa. Oh, oh, oh. Que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Você. Sou eu no caminho. A gazela caiu na lagoa. A gazela. A gazela caiu na lagoa e vai morrer afogada? Cara, eu adoro o Mato Grosso. Tá. Eu adoro o Cuiabá. Manda um recado pro programa Variedade. Programa Variedade. Obrigado por me receber aqui com vocês. A galera que curte aí. Obrigado, Cuiabá. Obrigado, Mato Grosso. Estamos juntos. Obrigado a você. Posso fazer um... Laranjado e preto combinou ou não? Fala aí. Olha, deu um choque. Ornou? Ornou. Tua avó fala com ornou também? Ornou. Ornou. Não tá ornando, meu filho. Vou fazer uma selfie com você? Por favor. Aí você tira. Você é chique. Show, cara. Astralzão. Valeu. Obrigado. Tchau.